Entre todas as barreiras e as dificuldades Me mantive forte na luta E hoje eu posso dizer que o jogo virou Esse pincel vai de pé, tô pra passar minha visão Se brotar na nossa reta, fica esticado no chão Mais um menor da favela, cheio de disposição Lá pros lados de Itaquera, mas nem torço pro Timão Muito melhor que você, pode aguardar, cês vão ver Minha cara lá na TV, sim, eu nasci pra vencer Ultrapassa a dificuldade, chama de superação Se fui homem de verdade, nessa selva sou leão Não esqueço dos leal, que tão no meu coração Nem tô falando em real, nem tudo é sobre cifrão Nem tudo é sobre cifrão Mas quero obter malote, no corre e no ganha-pão Uns vão falar que foi sorte, põe essas ideias no chão Sorte pra quem tá no corre, acho que não existe não É o suor do molecote, muita determinação É o suor do molecote, muita determinação O jogo virou, nó não treme, não falha De glock e rajada, de glock e rajada Não me perra com esses argumentos que eu já tô cansado De verra furada, de giro na quebrada Em plena madrugada Já passei tempo de sofrimento Hoje nós tá vivendo com a conta porrada É medley de burra É medley de burra Tchau 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 Tchau